Diretamente Já bota o capacete, que é som de malandro, fechou? Peito ou respeito, ó vagabundo? E quando eu vou na Lacoste sempre é um tudo Já pode até fechar a lógica, eu vou derrubar Tu duas notas vem e vai, eu tô empilhando os lucros As fãs gritando paiva, ocasião de luxo No flash do iPhone, roupa surre igual vulto Slow-mosh, flago pilantra, só não sussurro Tenta a sorte na minha frente, eu te derrubo Oi, tá ligado? Quem tá noz? É a banca dos vagabundo Que tá botando o jacaré no peito iPhone da roda, leve estoque a modelo Sei que no final das contas, quer fudendo pelo Quer viver com MC, tem ligeirão ordeiro Carburando a bela, sentindo a valhão, bolhão Hoje é a meca, mas já foi gol, sapão Polo de camussa, letreiro, fiquei chavão Polo de acovic, outlet premium, eu fecho a cor De uma cota que nós vem parando tudo Várias na bota e o bolso como barrigudo 600 gramas do peso do absurdo Pinjeitão de alto relevo, tá valendo um qualquer Subalipoca o jacaré toma sereno E as puta joga e nós injeta o veneno De praxe é jack, de maçã é destilado Nós vivendo forgado, marola, marolado Então vai, trava na beleza das puta Que tá do nosso lado Eu só te peço, não, não, não Se apega, que ela adora um pix Passeia na sua mente e desce pro coração Carburando a bela, sentindo a valhão, bolhão Hoje é a meca, mas já foi gol, sapão Polo de camussa, letreiro, fiquei chavão Polo de acovic, outlet premium, eu fecho a cor É que a polo, slim fit da cor verde escura E a bermuda combinando nova edição Pra chavear hoje eu vou portando Ice Life E o outfit do menor já custou uns barão Jaguar XZ passa roncando na minha quebrada Que hoje eu vou resolver uma fita ali Junto com o irmão, mesma fita, várias caminhadas Foi mó esforço e batalha pra hoje tá aqui É que no peito a escama é original Senti o quadro pesado que eu encomendei A liguei torta no porte e hoje cês passa a mão É a coleção de crocodilha, cena eu roubei Já dei um salve no Odila que hoje é só escuro Eu quero lora e morena, muita opção Mas vem com raça desde cedo, criado com maloqueiro De chamar selecionada pra fazer o peão A banca passou, pro ar jogou dinheiro Abisteu o leozinho com a gerente no passageiro O Paiva deu um salve, quer bailão, bailão Eu no kit malandriado, domina a situação E ver nós forte, olha o porte, novão Poço anti-mala, esporte, navão O ronco acelera o seu coração Calma, bebê, é nós que tá no toque da situação E elas que é nós, que solta a voz Que bagunça na quebra de motor veloz Não quer os boy, rende pro corre Não fique em choque Aproveita que hoje é seu dia de sol Cargurando a vela, sentindo o banão, banão Hoje é a meca, mas já foi gol, sapão Bolo de cabuça, letreiro, fiquei chavão Bolo de cabuça, letreiro, pé no ar, fecha o coração Avisa que a gerente vai embora com o Mandrake Vem no Dalicapela, esse é o bonde do Tonicão Pra quem passava veneno, fumava do prensado Hoje já veio é fumar no ice Avestadores de cadela de estimação Ela vem de outro estado pra dar pros vilãs Para na minha frente de quarto, vai ganhar tapão As favelado dominar cena em qualquer situação Eu vou, chavão de Juliette Elas posam mesmo na picada dos pivete Eu vou, chavão de Nike, bolha Whisky, Red Bull, água que atista as cachorras Cargurando a vela, sentindo o banão, banão Hoje é a meca, mas já foi gol, sapão Bolo de cabuça, letreiro, fiquei chavão Bolo de acovic, outlet, prêmio, refeixa Cargurando a vela, sentindo o banão, banão Hoje é a meca, mas já foi gol, sapão Bolo de cabuça, letreiro, fiquei chavão Bolo de acovic, outlet, prêmio, refeixa a coleção